E o clima ajudou a produção de quiabo de piacatu que está a todo vapor. A expectativa é de lucro neste ano. Nesta propriedade em piacatu, a colheita está a todo vapor. Otimismo grande para o seu José que trabalha há 30 anos com a hortaliça. E a ajuda, este ano, veio lá de cima. Este ano está bem melhor, porque o ano passado, nessa época, eu já estava na irrigação. Como é frio, começa a melhorar também para o produtor. A cidade é a maior produtora de quiabo no estado de São Paulo. São aproximadamente 200 hectares de área plantada e uma produção de 160 mil caixas por ano, segundo dados da Casa da Agricultura. Para ser referência em qualquer tipo de produção, é preciso organização. É por isso que piacatu tem a Associação dos Produtores de Quiabo, que conta com aproximadamente 30 famílias. E a expectativa neste ano é de aumento de pelo menos 30% na renda. A principal aposta do tesoureiro da associação nem está no aumento da produção, mas em preços melhores. A expectativa é que a Caixa do Quiabo ultrapasse o valor do ano passado, quando foi vendida por quase 10 reais. Nós estamos otimistas este ano, sim, porque este ano que passou foi muito chato. Então, este ano nós estamos esperando que vai melhorar bem. Este ano foi muito baixo. O mercado foi zero para nós. Então, eu creio que todo mundo está animado, que vai ser melhor, sim. Este técnico em agropecuária explica que a junção de fatores deixou os produtores animados. Este ano promete ser um ano bom, que vem chovendo bem até agora. Agora o clima vai esfriar, vai diminuir a produção, mas isso o preço tende a melhorar e o produtor ter maior lucratividade com isso. Então, vamos lá.